Então, eu vou declamar aqui um monólogo de minha autoria, chamado Em Algum Lugar do Passado. Em Algum Lugar do Passado Eu andando por uma longa estrada Que parecia não ter fim Esta longa estrada me levava a algum caminho, a algum lugar. E lá, no seu horizonte, no seu lar, no finalzinho, encontrei um portal. Um portal com uma luz brilhante, dourada. E procurei me aproximar o mais rapidamente possível deste portal. Chegando lá, senti uma grande sensação de alegria e felicidade. E resolvi atravessar este portal. Ao atravessá-lo, eu constatei que eu estava em outro país, em outras terras que não eram a vida. Fiquei interlumbrado com a sua beleza, num lugar tão bonito. E ao meu lado, me esperando, aquela que me daria amor, carinho e felicidade. E com ela, passeamos e conhecemos vários lugares deste país. Aonde eu fiquei encantado, não só com o país, mas com a companhia desta pessoa. Que a todo instante me tratava de meu amor, meu querido, eu te amo. Foram dias inesquecíveis, maravilhosos, que tivem em minha vida. Mas não sei porquê, que, de repente, o céu se tornou cinza, cada vez mais cinza, caindo uma grande tempestade sobre mim. E levando por água abaixo, todo aquele encantamento que eu tinha prevenciado. Tudo o que me fez feliz, estava indo por água abaixo. E hoje, eu recordo, com muita saudade, os momentos que eu tive em algum lugar do passado. Muito obrigado. Esse vai para o canal Foca na Cultura.